Nossa, mano, é muita concentração aqui. Caraca, é muito bicho, velho. O que eu fiz? Eu ataquei o Japão sozinho, tá ligado? Eu sou o exército de um homem só? Só se for, velho. Fala, galera! Beleza! Aqui quem tá falando é o NoFax aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês. Estamos hoje aqui novamente jogando One Finger Death Punch, galera! Exatamente aquele joguinho que você só usa os dois botãozinhos do mouse aqui e esses dois aqui pra dar porrada em todo mundo, mano. Pra dar porrada. E hoje eu evoluí um pouquinho, cara. Eu avancei um pouco no mapa e agora eu tô tentando pegar todos os levels no... É, perfect, cara. Eu tô tentando. Lógico que não vai ser esse o vídeo, mas só pra mostrar pra vocês um pouco do nível que tá o negócio aqui. Negócio seguinte, olha aqui. 192% de velocidade. Olha a velocidade desse negócio aqui, mano. Pá, pá, pá. Tá? Tá? Tum, 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 tum. É muito rápido, velho. É muito rápido, mano. Lembrando que aquele bonequinho azul eu tenho que clicar de um lado e do outro também, cara. Alguns bonecos tem mais de um hit pra clicar, entendeu? Ó. Ó, pum. Ó, olha isso aqui. Ai, cara, eu errei. Não acredito, velho. Que raiva, mano. Não vai dar perfect, velho. Eu errei, velho. Que raiva. Vamos pegar essa aqui, a briga de Goku aqui, mano. Peguei. Pá, pá. Toma. Caraca, velho. Bolinha, bolinha, bolinha. Bolinha. Mata aqui, mata aqui, mata aqui, mata aqui. Joga aqui. É isso aqui. Pá, matei tudo. Matei tudo, velho. Agora tá 200%, mano. Cara, eu não sei se vocês perceberam. A velocidade que é o negócio. É muito rápido, velho. É muito rápido. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu tô com 200% de velocidade. Eu não sei se eu ir lá pra frente se vai continuar esses 200%, mano. Mas vamos lá. A fase que eu tô é aqui, ó. Beleza. Next level. Tá aqui. Tem que matar 110 inimigos. É um... Mob round. Mob round é modo normal. Vamos ver como é que a gente sai disso aqui. Eu não sei como é que vai ser, velho. 200%, velho. Ó, aqui já é rápido, mano. 200% vai ser foda. Caraca, mano. Caraca, velho. Olha isso aqui, mano. Ai, caraca. Eu ponhei. Ah, tomou. Ai, caraca. Eu ponhei. Ai, errei. Caraca, mano. É muito rápido, velho. Olha isso aqui, velho. Errei de novo. Eu vou morrer, mano. Caraca, velho. Não dá, mano. Não dá muito rápido, velho. É que, tipo, nas fases mais pra frente é muito rápido, mano. Vamos ver como é que a gente consegue aqui. Ah, agora baixou a velocidade. Morri. Não. Ai, caraca. Caiu a velocidade, cara. Caiu. Vamos ver. Ai, errei. Beleza, aqui. Toma você, toma você, toma você. Ai. Ai, tomei. Caraca, eu tô apanhando que nem... Ah, não. Eu tô apanhando muito, velho. Será que eu não vou conseguir passar esse level? Vai cair a velocidade de novo, mano. Beleza. Caraca, velho. Nossa, eu não ponhei. Mano. Cara, eu não consigo nem falar, mano. Ai. Eu não acredito. Eu vou perder de novo nessas graças, velho. Não, agora eu não vou, não, cara. Eu não quero... É que eu não queria... Não, 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 não. Não quero ganhar com a espadinha. Aqui. Beleza. Vendo bem. Esse aqui tem três hit. Três hit aqui, aqui. Errei. Nossa, cortou a cabeça do maluco, velho. Tá, tô dando muito miss, velho. Aqui. Ih, aqui, 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 aqui. Bora, bora. Treta, 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 treta. Boa. Ai. Nossa, mano. É muita concentração aqui. Caraca, é muito bicho, velho. O que que eu fiz? Eu ataquei o Japão sozinho, tá ligado? Eu sou o exército de um homem só? Só se for, velho. Ó, tá vindo um negócio aqui. Joga, joga, joga. Pum, pum. Caraca, errei, velho. Toma. Ah, beleza. Acabou. Acabou, acabou, acabou. Cara, finalmente eu consegui, velho. Finalmente. Nossa, mais de dez miss, velho. Que ridículo, velho. Eu nunca fui tão mal numa tela assim, velho. Esse aqui começa devagarzinho e ele vai acelerando com o tempo. Vamos ver. Vamos ver. Tum, tum, tum. Beleza. Tipo, se você for ver, só tem inimigo fraquinho no começo. Daqui a pouco começam a aparecer os mais fortes, mano. Bate, bate. Pá. Toma, toma. Você bateu na minha mãe. Não, agora você vai morrer. Toma, toma. Toma, você morre. Boate. Tum, tum, tum. Beleza, tranquilo. Tum, tum. Toma, toma. Aqui, aqui, aqui. Beleza. Tá tranquilo por enquanto. Tomei um hit até agora. Tá lento no começo, né, cara? No começo é tranquilo. No começo é tranquilo. Você já acabou aqui. Toma aqui. Não. Haha. Não. Toma, toma. Toma. Aqui, aqui, aqui. Acabou minha espada. Mas tô bem. Vai na mão mesmo. Eu sou muito rápido, velho. Opa, toma. Ai, tomei. Não. Beleza. Aqui. Ai, minha costela. Ai, errei. Não, tem que ser mais concentrado no fax. Beleza. Toma, toma. Aqui. Beleza. Toma. Hum, tomou. Beleza. Arrow, bombinha. Flecha, 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 flecha. Faca. Beleza. Destruí todo mundo, mano. Aqui. Aqui. Eu tô com uma skill. Ai, não. Beleza, morreu. Eu tô com uma skill que ganha vida com o tempo. Então, se eu conseguir me manter aqui, eu vou recuperando vida, velho. Toma, você. Ai, morri. Não acredito, cara. Tá bom, tá bom. É um survival, cara. É um survival. O survival a gente foi bem. Matamos 300 e pouquinho, 200 e pouquinho. Tá. Foi bem, foi bem. Não tem skill, não tem nada. A gente tem que matar todos os caras antes do tempo, mano. É muito mais rápido, velho. Beleza. Aqui, aqui. Baixo você. Ai, ai. Eu jurava que aquele líder vermelho de 3 hit, velho. Beleza, 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 beleza. Caraca, velho. É muito rápido, mano. Só que não tem vida, cara, se eu não me engano. Olha a velocidade que eu tive isso, velho. Tom, 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 tom. Tom. Caraca, velho. Muito rápido, mano. Beleza, acabou. Acabei com 11 segundos. Tá tranquilo, mano. Mas esse aí foi o speed round pra mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de novo de... One Finger Death Punch. É um jogo muito bacana, cara. É muito rápido. Eu só falei isso. Muito rápido, muito rápido, muito rápido. E se você gostou e quiser mais desse vídeo, deixa aí o like aí embaixo. Não esquece de deixar o like, porque isso fortalece muito. E me mostra que vocês querem assistir esse vídeo. E é isso aí, galera. Não esquece de favoritar também se você já gostou. Não esquece de compartilhar esse vídeo nas redes sociais com seus amigos. É isso aí. Muito obrigado a todos. Eu acompanho o vídeo até aqui. Um grande abraço. E fui!